Um beijo, um beijo, um tabu de que vai transferir, acho que a gente vai ser americano, a gente vai subir, três, dois, dois, dois , três, sois, de melhorar, a gente vai toda a bota da bota da bota da bota da bota da bota. Muito bem, você. Bom, gente, chegou o momento do mundo fazendo assim, e com vocês, Bruno Suter! Fala aí, pessoal. Agora eu tô com um novo emprego, tô trabalhando no telemarketing também, tá? Foi você que ligou ontem. Foi, foi eu que liguei. Será qualicórpia, irmão? É. Bonete. Quem já viu uma TechPix aí? Sério? Eu nunca vi uma TechPix na minha vida, cara. Pois é, cara. É a câmera mais vendida, mas eu nunca vi. Pessoal, é o seguinte, eu quero dar uma renovada no mercado. Eu acho que essa coisa de pedestal... Já foi, viu? Então, eu tô seguindo a escola de artistas de respeito, como Madonna, e você e os sertanejos, né? Os sertanejos são imprescindíveis nisso. É melhor, vocês vão ver uma experiência diferente, tá? Eu tô bem gripado, tô bem fudido, mas não vou ficar com frescurinha não. Vai na raça. Aê! É... É... Aqui é BR. É Rue, Rue BR BR. Porra! É... Antes de começar, eu queria apresentar a banda. É... Sem esses caras, eu não conseguiria concretizar esse sonho de poder tocar as músicas do meu disco ao vivo. Queria, por favor, uma salva de palco para o nosso guitarrista Tílio Negri. Aplausos Nosso mestre amigo meu de vários anos, grande professor, grande amigo, Márcio Sanches. Aplausos 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 Na bateria... Aplausos 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 Words can't say what I feel for you I just wanna know Where I will be today Where will you go tonight What will you do tomorrow Some call me a stalker Some call me insane Some call me a stalker I just wanna know Some call me a stalker 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 Words can't say what I feel for you I just wanna know I just wanna know Where I will be today Where will you go tonight What will you do tomorrow Some call me a stalker 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 Amém. Amém. Ô, louco, brincadeira nessa fera, hein, meu? Ô, louco. Cara, quero estar com esse negócio muito maneiro, cara. É. Eu tô me sentindo a Beyoncé. Tô tocando... Alô, só um silêncio. Alô, aqui é da NET. Queria falar do seu Maurício. Seu Maurício? É, o senhor... Estão dois meses atrasados, viu, parceiro da NET. É, infelizmente, se ficar mais um beijo, vou ter que, infelizmente, cortar a linha desse... Filho do quê? Pô, te ligou na minha câmera. Essa cara é... É... Como é que tá o som aí? Tá... Tá honesto? Beleza. A voz sai? Tem que aumentar um tiquinho? Um pouco? O Rodrigo Oliveira, baterista do Corso da Lídia Azul. Uma salva de bosta pro nosso patrista do Corso da Lídia. Vocalista do Corso da Lídia Azul. Então, realmente, a plateia é pra deixar a gente nervoso. É... O pai do Cristian pediu pra aumentar um pouquinho o bumbo. Quer um Todd? Como é que tá a caixa, pai? Como é que tá a caixa, pai? Que sensacionalista. Quer uma papinha? Quer papinha? Todinha, depois do show! Todinha, só depois do show! Todinha, só depois do show! Todinha só depois do show! Bom, agora a gente vai tocar... É... Essa música fala sobre o ato da gratidão. É uma coisa que tá um pouquinho em falta, hoje em dia. Essa música fala sobre um cara que nasceu em berço de ouro. Que esnobava todo mundo e, de repente, o pai dele se matou e ele perdeu tudo. E aí, ele se viu na triste missão de ter que reconquistar todas as pessoas que ele desprezou. Obviamente, essas pessoas mandaram ele tomar no cu. Então, se você ouvir essa canção e pegar a letra traduzida, você vai entender o que fala. Um pouco disso, que é o ato da gratidão. A gente tem que ser grato pela atitude positiva que as pessoas têm com a gente. O nome dessa música é Gratitude. Atenção! 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 O strangestoffs! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém.